Vai tomar um cu você, filho de uma puta, que panamia noa, cara, do cara. O Ali, vai pegar que você não conseguiu confirmar, velho. Porque esse jogo é uma merda do caralho. Eu vou contar uma história pra você. Eu cliquei no carinha e não apareceu o bagulho pra confirmar, tá, velho. Dinheiro, eu liei pra bunda com dinheiro. O Ali, promete que você não vai trollar, não. Quê? Não vai trollar agora, né? E eu trollar, por você falar mais uma merda, eu vou arrebentar você, filho de uma puta. Fusca aqui, cara. Por que você não ergue com essa forma, filho de uma puta? Ergue com teu chifre. Tô passando mal, o chifre do maluco te põe a pilhadeira. O Ali só cai, velho. Caralho, eu tô aqui, mano. Ah, eu vou começar esse jogo mal, vai tomar no cu. Riot é muito boa, né? Essa filha do maluco do caralho. Empurra, me ajuda. Bicho. Ah, eu gastei ulti pra tu matar ele, velho. Vai dar um soquinho, tá ali. É, eu fui dar um coronhado na cabeça dele. Ah, essa zaya, essa zaya já tá abrindo. Você acabou chegando a lane e já matou o maluco. O caralho subestimou. Ah, eu jogo demais, vai tomar no cu. Ah, mas você só tem que puxar? É difícil. Vai tomar no cu. Isso você não faz... Ah, espera aí. Ah, o milho lá. O milho. Jogo demais. Ah, ah, ah. Ah, o outro tá batendo uma nervosa ali, cara. Ah, não é de fudê, não. Uma puta, velho. O cara tá até agora querendo matar, velho. Tá com fome de kill, mano. Ah, se fuder, velho. É, já show, né? O cara só foca eu, velho. Filho dele no cu. Cheira, porra. Grande, pelo menos, olha. Não, eu não consegui matar. Ah, não deu, filho de uma puta. Você luta nele, luta nele, luta aí, velho. Tá sem mana, porra. Ah, caralho. Eita, pô. Me enganou que eu não tinha que fazer, filho da puta. O que você tá fazendo aqui no chão, velho? Não tô entendendo, você tá deitado ali. Não, eu tô rezando pra sua mãe, filho de uma puta. Tô rezando. Faz a boca. Como que funciona isso aí, mano? Você reza. Fiu o dedo no cu e gira. Ah, então tu rezou dessa forma, então. Curdo rombado. Tomar no cu, velho. Perturbaram o filho de uma puta. Ah, que difícil. É, aí eu tomei o charme, né, mano. Cara, os dois são que o nosso time tava em papel que uma soraca, tá ligado? Tava em papel que eu. Ah, eu não fiz MR, não, filho da puta. Por que que você não fez? Me fudiu. É, por que que você não fez? Por que que você fez com o telco? Porque a build dele é assim, né? Tem que fazer o que tá lá no site. O Sorset é do inferno, pra falar agora. O que que a galera tá fazendo aqui? Ah, eu não entendi que a gente tava fazendo aqui. Ah, desculpa, puta. Ah, eu não sonho. Como que ele não tem engage, mano? É, mas o cara some instantaneamente, quando ele pula. Ah, lá. Ah, já fiz o outro. Ah, ela frechou, cara. Puta. Boa, Jarvan. Boa. Ah, velho. Vocês demoraram muito, cara. Mas é claro que não demorou. Vocês tem que avisar. Meu Deus, eu tava clicando ali, velho. Vocês não sabem olhar onde é que eu tô andando. Também não acho, velho. Tem dois, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu dei toda a volta por trás aqui. Quando eu tava espunhando, vocês tavam recém caminhando na minha direção. Mano, tá que nem no CS, mano. Ninguém se comunica por pensamento. Fala assim, ó. Vou chegar nos caras ali, velho. Vocês tão olhando o quê? Vocês tão olhando o cara da base lá? Os caras tiltaram o Ricardo, velho. Cara, eu acompanhei isso, cara. Só que eu não tive move speed pra chegar. Eu tive que fechar pra chegar também. Eu tive que o tapa chegar no maluco. Se fosse ruim, o nome não seria Chase. Seria o Ali. Ah, o cara. Meu Deus. Tá fazendo muita coisa, hein, mano. Parabéns. Todo mundo muito puto nessa partida, velho. Ó, a Chibana. Ó, fora o Foro. Ó, o cara que mata de novo, mano. Vambarão, vambarão. Vá lá, cara aí, porra. Vou dar a cara porque eu sou muito... É a chance de virar o jogo, mano. Vai lá, Jarvon. Men, chupa. Vai, Jarvon. Agora é a chance de virar o jogo, mano. Robô! É incrível! Só corre, mano. Ê, viramos o jogo! Corre, Leblanc. Corre, Leblanc, pelo amor de Deus. Viramos o jogo! Vai, vai atrás dos car... Não tem W, Paulo. Viver, mano. Viver, mano. Viver, morreu. Como que todo mundo morreu? Nossa, mano. Ela acertou o Charme no meio de 40 mil minas. Eu nunca entendo, velho. O Wally, ele pega campeão tanque pra ser papel, cara. Ele flechou? Aham. Ele não flechou, né? Ele flechou. Agora eu fiquei com dúvida. Putz, agora eu não sei. Acho que ele flechou, sim, mano. Acho que ele não flechou. Não, não. Ele não flechou, cara. Mas ele flechou, não? Falei, olha fora, cara. Meu Deus do céu. Caramba. O Ricardo vai matar ele, mano. É dia e noite dessa indice. Dia e noite. Ah, não, mata esses caras. Mano, morre. Ela não morre. Mata a Jana. O gay, pelo amor de Deus. O bot já é. O gay, o gay, o gay, o zé. Toma no cu, velho. Vai que eu saio meu bem aí, filho da puta. Olha essa puta aqui. A do bem treinéi. Cuidado. Ah, não, ela tá aqui no bot. Não, tem isso, desgraçado. Caralho. Vamos levar esse midi aí, filho da puta. Peraí, falta bem. Não vai em cima da Leblanc, que ela vai te matar, velho. Ah, vai mesmo. Porque ela tá forte. Ela não tá pra brincadeira. Tá ligado? É ela não. Ah, mas ele vai esse, ele vai pra cima. Ah, o cara tá levando a torre, filho da puta. Nossa, cê guspiu na tua casa. Que? Ah, vai tomar no cu, mano. Vai, Wally. Vai, Wally. Vai, Wally. Vai. Boa. Boa, gordinho. Vamos ver se tá certo. Tá de baixo. É, é de cima, velho. Faça tu o que, Zé? Tridge? Sei lá. Pistola? Ah, faz algum item estranho, pô. Item de dano? Tank! Ah, o cara não ajuda, o cara não faz boss nenhuma, velho. O cara tá batendo em mim. Morre, não, Zé. Caralho. Caralho, Zé da puta. Que Zé da puta. O Zé vai matar alguém. Voou uma tecla minha aqui, velho. Tá puta, cara. Ah, já tá morrendo. O Wally troca muito, velho. O Wally o caralho, velho. Os caras tão indo pra cima de mil, cheio, andando pro lado. Vai tomar no meu cu. Porra, vai tomar no meu cu, velho. Olha esse filho de uma puta. Vocês sabiam. Chupei a bolsita da sua mãe e ela falou. Filho de uma puta. Ih, cala a boca, velho. Olha a moral. Banda o GG lá, velho. Ah, é, acho que não tem. Vai, tem. Eu falei, eu falei. O Jarvan... Vem que o caralho não deu TP. Acabou. Eu falei, eu falei um milhão de vezes ainda. Não é, é. Vai tomar no cu. Caralho, caralho. Esqueci que a gente tinha mais torre, velho. Eu falei, ó, o Jarvan vai levar. Eu acho mais fácil pegar ouro na solda do Flex. Ah, não é não? Eu acho muito. Não é não, cara. Flex é cinco malucos flyhardando comunicação. Ah, tem problema. Flyhardando. Não, mas aí é um caso à parte, né?